E o Tad Brinquedo e o Timi, cara? Eu não estou preparando para subir esse compromisso. Porra, o Fábio Júnior não deve estar puto. O Fábio Júnior é pegador, né, meu irmão? Ele é pegador. Ele já causou cerveja, meu irmão. Ele não tem nada a dito, não. Ele casa e descasa. Ele ama todo mundo. Eu te amo, eu te adoro. Rapaz, olha que eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu vou ouvir. Porra, ele ama todo mundo. E descrita com dois meses. Ele não quer saber. Põe, pega o filho dele. Não estou preparado. Ah, para.